Boa tarde oficial, vamos dar início agora a nossa primeira aula da disciplina de saúde coletiva. As datas que eu tenho para passar para vocês são essas. Hoje o início da aula, sexta-feira dia 25, atividade, então a gente não se encontra na plataforma. E na próxima sexta-feira, dia 2 do 7, já é o encerramento. Então essa disciplina é bem curtinha, ela é só 40 horas, menos aí de duas semanas de aula. Vai já aparecer aí, tá Douglas? Menos aí de duas semanas de aula. Então daqui a pouco eu encaminho o cronograma para vocês. Prova dia 30 do 6, tá? Correção e devolutiva de vocês dia 1 do 7, 2 do 7, recuperação, segunda chamada e o encerramento. Vocês entram de férias no dia 15 do 7, tá? Como a disciplina termina no dia 2, acredito que Karen vai colocar aí outra disciplina para vocês estarem pulsando para que nós consigamos aí terminar dentro do tempo hábil. Só um minutinho que a apostila sumiu daqui. Tá aqui. Professora, quantos dias de férias é o mês? Não, só 15 dias, Márcia. Do dia 15, né, até ali o dia 1º. Aí dia 1º, já começa, teoricamente, né, começaria ali os estágios. Mas isso ela passa para vocês, tá? Depois é que ainda estão fechando aí os cronogramas, mas o que a gente pretende é que vocês entrem em estágio aí a partir do mês de agosto, a qualquer momento vocês vão entrar. Essa semana já toma a primeira dose da Coronavac, me dá alguma coisa aí. Da que tiver, né? A gente a partir dos 35 minutos. Mas quem não tem a vacina e for para o campo de prática, né, vai ser solicitado pela escola. Lembra que ela fez um cadastro pedindo para todo mundo os dados para solicitar para ir para campo? Aí vai dar certo. Então vamos lá. Lembra, eu assinei, mas graças a Deus que a minha idade já chega essa semana. É, já está. E aí, professora, sabe de onde eu estou assistindo a aula? Adivinha de onde eu estou assistindo a aula? Do hospital. Boca do Acre. Olha, por isso que é bom ter aula online, né, gente? Aqui já é 2 horas da tarde. É, porque é no Amazonas. Então vamos lá. Na nossa primeira aula, a gente vai trabalhar aqui os conceitos e as datas, né? Passei aí para vocês as datas. Vou estar encaminhando agora, assim que acabar a aula, o cronograma para que vocês tenham acesso e não se percam. Com relação a essa disciplina, nós vamos trabalhar sobre tudo o que é saúde coletiva. E a saúde coletiva, ela engloba ali a coletividade, ela engloba o todo. Segundo o Aurélio, né, coletividade abrange e compreende muitas coisas ou muitas pessoas. Então a gente está falando aqui de políticas públicas de prestação à assistência. E essa assistência pode ser uma assistência preventiva, paliativa ou de reabilitação. Então nós temos aí saúde coletiva inserida na atenção primária, na atenção secundária e na atenção terciária. E é uma política nacional que foi inserida na nossa Constituição de 1888, 1988, desculpa, que surge aí junto com o SUS. Aí a gente tem um conceito lá de saúde, que sempre é bom trazer aqui para a gente relembrar, lá da Organização Mundial de Saúde de 1948, em que ela colocou, né, saúde como sendo o bem-estar físico, mental, social. E aí em 2014 entra o quesito espiritual e não meramente uma ausência de doença. Esse é o quesito, né. E aí ele traz paralelo a isso, anexado à Constituição, que a saúde ela é um direito de todos e ela é um dever do Estado. E o Estado, ele tem que garantir políticas sociais, econômicas que visem a redução dos riscos de doenças e qualquer outro agravo, e que ela inclua o acesso universal e igualitário a todas as ações de serviços, tanto para promoção, proteção e recuperação. Esse é o artigo 196 da nossa Constituição, que surgiu ali em 1988, juntamente com o SUS, né. Então lá os princípios do SUS, ele está embasado na Constituição. E aqui, nesse artigo da Constituição, ele abre para que qualquer pessoa em território nacional, ela tenha direito a qualquer tratamento, seja disponibilizado pelo SUS. Então, digamos que uma pessoa tem câncer, não é brasileira, vamos lá, aqui do lado, né, boliviano. E aí, não mora no Brasil, não recolhe impostos para o Brasil, mas disse para o SUS que mora no Brasil, alugou um apartamento ali em Brasileia, e aí tem um comprovante de residência, então ela já tem direito de fazer o tratamento dela pelo hospital do câncer, né. Digamos que ela tenha aí câncer, aí ela pode fazer o tratamento pelo hospital do câncer, um tratamento de alto custo, porque o SUS, através dessa portaria, ele disse que toda pessoa em território nacional, ele não disse que era um cidadão brasileiro, ele disse que era todo cidadão em território nacional, né. Então, aí a gente abre as nossas fronteiras para os haitianos, para os venezuelanos, para os peruanos, para os bolivianos, todos virem para o Brasil para fazer tratamento de alto custo. Não é muito incomum vocês encontrarem dentro das unidades hospitalares, pessoas de outras nacionalidades fazendo tratamento de alto custo, como por exemplo, hemodiálise, tratamento oncológico, tratamento cirúrgico, né. E aí, vez ou outra, eu sempre escuto assim, você é contra a prestação de serviço para outras pessoas que não sejam brasileiras? Sim, eu sou contra, né. Eu acho que nós temos que, já temos um sistema que está sobrecarregado, né, que já tem poucos repassos, a gente não dá conta nem da nossa população inteira. Então, eu acho que sim, esse artigo da Constituição deveria ser revisto, até para que nós pudéssemos organizar melhor o nosso sistema. Agora, vamos lá, a pessoa veio, está turistando no Brasil e ela sofreu um acidente, aí sim ela tem direito a ser atendida, né, porque é uma coisa ali que não esperava. Ela, sei lá, quebrou um braço, bateu as costas, precisa de um raio-x, precisa de uma medicação, passou mal, está com uma febre, teve uma síncope, vomitou, está com hipoglicemia, coisas simples, rápidas, que ela poderia ser ali assistida. Mas eu acho que tratamento de alto custo não deveria ser disponibilizado para pessoas que não tivessem, no mínimo, ali uma dupla nacionalidade, ou que recolhesse algum imposto, né. Porque lá atrás, só tinha direito à saúde, ao sistema de saúde, as pessoas que trabalhavam, né. Então, trabalhava, recolhia imposto, esse imposto era descontado uma pequena parcela para gerenciar os hospitais. E só tinha direito de ser atendido nesses hospitais as pessoas que recolhiam os seus impostos, né. Hoje o Brasil é um dos países que mais cobra imposto do cidadão no mundo, porque ele tem um sistema único de saúde que é caro. Não sou contra, não sou a favor da terceirização e também não sou a favor da privatização do sistema único de saúde. Porque, se a gente observar, é tudo muito caro e nós não temos condições de bancar. Por exemplo, vamos pegar aqui uma política de saúde coletiva, que é a saúde da mulher. E dentro da saúde da mulher, a gente encontra o pré-natal. Vamos falar do pré-natal. Se hoje você fala assim, ah, não quero fazer o pré-natal pelo SUS, vou fazer com o médico fulano de tal ou com a médica tal. E você não tem plano de saúde, como é que vai ficar? Você vai pagar uma consulta mensal, né, até o sétimo mês. A partir do sétimo mês, você vai pagar uma consulta quinzenal. E no final, você vai pagar uma consulta ali, semanal. Então, ao todo, são 12 consultas de pré-natal que o SUS disponibiliza, né, ali entre 7, 7 é o mínimo, e 12 é o número ideal. Então, você vai pagar as 12 consultas de pré-natal. Aproximadamente, né, no barato, 250 reais uma consulta de ginecologia e obstetrícia. Paralelo a isso, você vai estar fazendo os exames. E os exames, no primeiro trimestre, envolvem sorologias. Sorologias é bem caro. Então, incluindo aí as sorologias, fazendo um orçamento em três laboratórios diferentes, né, um laboratório que é considerado caro, um laboratório intermediário, e um laboratório considerado popular. Você vai gastar aproximadamente os mesmos exames que você faz lá no SUS, aproximadamente 1.200 reais, mais os 250 da consulta, né. Esses exames você tem que repetir no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. A gente pede aí duas vezes. E isso, falando de uma gravidez normal. Estou falando de uma gravidez normal. E no mínimo, você precisa aí de três ultrassonografias. Ultrassonografia simples, sem Doppler, né, sem ser 3D, sem ser morfológica. Tá na casa de 80 a 150, dependendo da clínica que você vá. Então, tudo isso incluído ali num simples pré-natal e um pré-natal normal, sem nenhuma complicação, sem nenhuma intervenção. Aí, analisa isso aí pra tua realidade. Agora, você tem condições de pagar isso? No momento que a gente tá agora. Se não tivesse isso pelo SUS, pra você fazer o seu pré-natal, pagar os seus exames, né. Eu vejo muitas pessoas fazem o pré-natal no particular, mas todos os exames vêm fazer no SUS. E aí, a gente não pode negar, falar assim, ah, não pode fazer, já que começou no particular, termina no particular. Porque aqui a Constituição falou o seguinte, né, que tem que ser o acesso, tem que ser universal e igualitário. Tanto pro seu Joãozinho, lá de Seringal Cachoeira, como pra desembargadora do Estado. Procurou o serviço, o único de saúde tem direito. Não é igual um plano de saúde privatizado, né, que você só tem direito se você pagar. E dependendo da situação, eles ainda negam alguns direitos. Como por exemplo, digamos que você tá aí tentando, tá querendo engravidar, mas não quer ir pelo SUS, e não tem como pagar todas essas consultas. Aí você se planejou um pouquinho e começou a pagar um plano de saúde. Digamos que um plano de saúde que cubra tudo. Aí quando você vai aderir o plano de saúde, você foi lá e disse que era um plano de saúde pra gestação. Aí eles vão perguntar, você quer apartamento? Quer enfermaria? Não sei o quê. E aí eles vão fazer um plano de saúde que cobre parto. Presta atenção, plano de saúde cobre parto. E aí tu vai lá e quer marcar uma cirurgia, uma cesariana. O teu plano não cobre cirurgia, o teu plano cobre parto. Parto é por via vaginal. O parto cesariano é considerado uma cirurgia. Se o seu plano de saúde não cobre cirurgia, então você não tem direito de fazer esse procedimento pelo seu plano de saúde. Coisa que o SUS não tem, né? Aí digamos que você foi lá e pagou uma cesariana. Não, eu vou pagar a cesariana, eu quero assim. Aí você reza pro seu bebê nascer saudável. Porque se essa criança nascer com alguma complicação, você não tem direito ao leito de UTI. A menos que você queira pagar. Uma UTI neonatal, a diária custa aproximadamente de 10 a 15 mil reais. E a gente tem isso disponível na maternidade de uma maneira gratuita, né? Gratuito porque nós já recolhemos os impostos e o serviço está lá à nossa disposição. Então percebe que tudo que a gente pensa envolve saúde coletiva. E eu tô dando um exemplo aqui de parto, mas de qualquer outra patologia. Vamos lá. Um diabético tipo 1. Se ele fosse comprar insulina todo mês. Se você perguntar pra uma pessoa hoje que é diabética insulina independente, você pergunta pra ela quanto é que ela gasta por mês. Ela vai falar só da dieta dela. Porque as fitas, quando faltam no SUS, é aproximadamente 150 reais. E essas fitas às vezes não dá pra um mês. Porque tem paciente que faz o destro de 4 em 4 horas. Aproximadamente 6, 12 vezes ao dia. Então não dá uma carga pro mês inteiro. Daí ele tem a canetinha, recebe pelo SUS, tem um cadastro em que ele recebe o glicosímetro, ele tem um cadastro que ele pega a insulina, que ele pega as seringas e que ele faz o controle e o acompanhamento com o endocrinologista. Se esse tratamento fosse pago, tirado ali todo mês do bolso, essa pessoa provavelmente precisaria de ajuda financeira, porque a insulina é cara. A gente sabe que a insulina é um hormônio que é retirado de dentro dos animais. Então esse procedimento de tirar da glândula dos animais, ele custa muito caro. Então a insulina é uma medicação cara. O tratamento de um diabético, insulina dependente, é um tratamento de alto custo. Pra quem não sabe, um tratamento de alto custo. Vamos pensar aqui em outro. Vamos falar de vacina. Vacina é legal. Agora a gente está aí no Programa Nacional de Imunização. O foco é a vacina contra o coronavírus. Aproximadamente R$53,00 uma dose por pessoa. Então aí cento e poucos reais. Mas isso, todo mundo fala se for preciso comprar eu compro. Agora vamos lá. Isso aí pra uma pessoa, um comprador de grande escala que vai comprar milhões de doses. Se você for numa unidade aqui, em Rio Branco tem uma unidade que vende vacinas, né? Não a do Covid porque não se pode vender ainda. Não tem a patente. Mas vamos lá. Você vai comprar a vacina agora o ciclo da hepatite. Vamos dizer que você vai comprar o ciclo da hepatite pra ir pro seu estágio. Você vai gastar por dose R$650,00. Aí vamos lá. O mesmo bebê que a gente teve nesse pré-natal que a gente pagou todinho e que pagou o parto, a gente precisa que ele seja vacinado. Aí ele precisa de uma dose da hepatite B e uma dose da BCG. Se você for nessa clínica que vende aqui em Rio Branco, você vai deixar lá R$950,00 nessas duas doses. E aí tem mês que a criança toma 3, 4 vacinas. Então é tudo muito caro. A gente viu numa disciplina anterior que já tem a vacina da dengue. Você precisa de 3 doses. Cada dose custa R$380,00. Isso valores daqui do estado do Acre, né? E esse valor ele oscila no território nacional entre R$298,00 a R$350,00. E é óbvio que no Acre é sempre mais caro. Então assim, a gente está falando de valores que nós não temos condições de pagar. Ah, professora, todo mundo tem R$350,00. Mas a gente está falando aí, vamos pegar a família da Márcia. Márcia tem 3 filhas, né Márcia? Tem neto, ela e o marido. Então assim, não é R$300,00. Já é mil e poucos reais para uma dose. E as outras doses? Que a gente tem que tomar ali ao longo da vida. Uma criança toma aproximadamente 50 doses de vacina até os 4 anos de idade. Tudo isso política pública inserido dentro da saúde coletiva. Nós não temos noção de quanto custa as coisas, né? Agora que a gente ficou meio assim por conta do COVID e aí você via no ano passado várias pessoas fazendo vaquinha na rede social pedindo dinheiro para ajudar a custear um tratamento de COVID. achava ali que poderia pagar um tratamento de COVID aí vai para um hospital particular aí se assusta quando vê o valor das medicações. Porque o Clexane que é a inoxifeparina quem precisou tomar sabe exatamente quanto é que ele custa. É R$400,00 uma caixa e a caixa às vezes não equivale à dose. Tudo isso a gente tem disponível aí pelo SUS. Então quando se fala em privatização isso é preocupante porque nós não temos condições financeiras de arcar com esses valores. Recente a gente viu ali quanto é que está custando um paciente na UTI COVID. Um paciente para o SUS é R$5.000 a diária. Para o SUS nos hospitais particulares é R$7.000 a diária. Fica ali um pouco mais caro. Então tudo isso a gente tem que parar observar e analisar. No SUS um representante da saúde tudo envolve política pública e essa política pública ela visa estruturar o serviço para a sociedade. Tudo que a gente tem hoje foi um projeto de lei e esse projeto de lei ele não é 100% no território nacional ele é estadual e muitas vezes ele é municipal porque uma das premissas do SUS é a descentralização o que é descentralizar? Vem o repasso do governo federal passado para a secretaria estadual a secretaria estadual chama os secretários municipais e fala assim olha eu tenho tanto para distribuir de forma igualitária entre vocês quais são os projetos e o que vocês estão precisando e aí vai trabalhar em cima daquele projeto aí dentro do mesmo território digamos que aqui em Rio Branco né tá ali o secretário municipal aí chamam de Rio Branco e falam assim o que você precisa aí a URAP do Rony Meirelles precisa de uma demanda o Barral Barral é outra demanda o Cláudio Vitorino é outra demanda então assim dependendo da regionalização a gente tem um problema para trabalhar consequentemente a gente encontra né mais fácil uma assistência ou outra né vamos lá nós precisamos de um pediatra e aí você encontra pediatra dentro da rede com uma certa dificuldade mas quando você encontra no MAURAP você encontra lá no Calafate professora por que que tem no Calafate lá no São Francisco é difícil pra caramba de ter porque o índice populacional do Calafate é maior que o índice populacional do São Francisco estão em polos diferentes mas o índice populacional né que tem ali aquela necessidade o cadastramento é mais eficaz então quanto melhor é feito o cadastramento das famílias melhor é a assistência que aquela unidade recebe porque ela tem como comprovar que o índice populacional dela tem necessidade daquilo e aí entra os projetos de lei como por exemplo o grupo dos idosos o grupo das gestantes vacina para as crianças e para aquela população em geral um pediatra um ginecologista um dentista né enfermeiros técnicos em enfermagem a gente vai estruturando melhor a nossa equipe de acordo com a necessidade daquela população né isso é saúde coletiva e aí quem é que faz isso quem é que toma conta desses números para a gente a vigilância epidemiológica a vigilância epidemiológica hoje ela é um órgão da saúde que funciona dentro de todas as unidades que prestam serviço à saúde essa unidade primária que são os postinhos de saúde né secundária que são as URAP e as clínicas e terciária que são os hospitais de referência né como por exemplo ali fundação hospitalar hospital do câncer hospital do rim hospital da pele hospital de doenças tropicais a atenção terciária né onde está ali os centros de referência então tudo isso a vigilância epidemiológica ela fica de olho e através desses números ela tem como solicitar os repasses né vamos lá como que a gente sabe quantas pessoas por dia testaram positivo para o covid sendo que todo mundo que está fazendo o teste não necessariamente está fazendo pelo SUS né está fazendo lá numa farmácia está fazendo ali no estacionamento do CTA que está fazendo num hospital particular porque todas essas unidades tem uma senha cadastrada dentro da vigilância epidemiológica e é de responsabilidade do profissional que atestou a doença que ele viu ali fez o teste da positivo de cadastrar essa pessoa e os dados dela para mapeamento dentro da vigilância epidemiológica por isso que fica fácil da vigilância epidemiológica descobrir quantas pessoas estão com sífilis no território nacional ou aqui em Rio Branco quantas pessoas tinham que ter ido hoje tomar a vacina porque tem 38 anos ou mais né quantas doses de vacina a gente precisa para o dia de hoje comparado ao índice populacional e a gente verifica se sobra ou se falta vacina né e onde é que está ali a dificuldade nesse cadastro de pessoas quantas grávidas a gente tem para atender quantas dessas grávidas é alto risco está sendo atendido lá na maternidade ou nas clínicas particulares né então dentro do hospital particular também das clínicas convenhadas nós temos uma senha que a gente acessa esse sistema e coloca lá dentro os dados do paciente então fica fácil para a vigilância epidemiológica ter um dado verídico da situação real do paciente mais à frente a gente vai ver as doenças que tem notificação compulsória é das notificações compulsórias a gente vai encontrar sífilis covid influenza HIV né então você tem que ser cadastrado ah professora mas aí o fulano tem HIV aí ele recebeu o teste positivo e aí nunca mais ele foi fazer o tratamento não interessa lá dentro do sistema ele vai estar cadastrado e vai estar tendo lá que ele nunca mais foi em busca de assistência mas quando ele vai em qualquer unidade que colocam lá os dados dele já tem como saber qual é o diagnóstico daquele paciente em si né então a gente tem como ter acesso principalmente agora com o número dos gemos então eu tenho como saber onde você foi né isso dentro da saúde qual foi onde você foi qual foi o diagnóstico qual foi a última medicação a última conduta que você tomou qual o resultado dos seus últimos exames quem é que já fez um exame pelo SUS e aí viu o valor de referência anterior e o valor que tinha dado dessa vez vocês já prestaram atenção nisso fez um exame lá pelo teu posto de saúde mesmo aí você observa o resultado chegou com o resultado dessa análise que foi feita e o resultado da análise anterior né fica dentro do cadastro tudo que a gente faz todo o serviço que a gente busca isso é saúde coletiva quando tem essa vacinação em massa né essa intenção da vacinação em massa é essa preocupação com a coletividade isso é um ramo também da saúde coletiva quando eu ofereço no território nacional é um planejamento familiar para controlar o índice populacional para que as pessoas tenham filhos só quando elas quiserem isso é política pública de saúde pensando na coletividade PNI que é o plano nacional de imunização pensando na coletividade quando você deixa de se vacinar você está agindo de maneira irresponsável com o coletivo no Brasil a vacinação ela não se faz obrigatória tá quem não quer tomar vacina não toma só que vamos lá eles falam que não é obrigatório mas vamos pensar assim quando você vai matricular uma criança na escola qual é a primeira coisa que eles pedem alguém aí arrisca dizer qual é o primeiro documento que é pedido na matrícula da escola carteirinha de vacina da criança carteira de vacinação e quando a criança não está vacinada né tem vem ali um relatório para os pais para atualizar ou se os pais deixam que a escola vacine aí vai uma equipe para dentro da escola para vacinar a criança né é política então eles falam que não é obrigatório mas você fica ali à mercê né de algumas políticas públicas por exemplo você se você não votar mesma coisa né você não votou ou você não quis tomar vacina eles estão querendo aí que se você não apresentar o cartãozinho de vacina né contra a covid que você não possa fazer concurso público que você não possa viajar de avião entendeu eles estão querendo fazer isso agora para ser uma forma de levar as pessoas aderir ao plano de vacinação aí contra o covid então a gente encontra né essas medidas proibitivas né associada a não vacinação no território nacional isso aí é fato mesma coisa quando a gente não vota né aí não pode fazer concurso público aquela coisa toda que a gente já sabe como é que funciona então isso aqui tá tudo inserido na saúde coletiva quem não gosta de política eu sinto informar que vai ter que começar a estudar um pouquinho mais sobre política para escolher um representante que vai trazer algum benefício algum projeto de lei que traga algum benefício a nível de saúde porque a gente tá falando de coletividade todo projeto de lei instaurado aqui no estado ele precisou ser votado na câmara dos vereadores depois ele precisou passar pelos deputados estaduais para ir para o deputado federal para solicitar recursos e o senado os senadores aqui repassarem esse recurso para o estado então se a gente não tem ali uma equipe afinizada ali no majoritário a gente tem dificuldade de trazer os recursos para o nosso estado então a gente tem que cada vez mais estar inserido ali num contexto e defender o nosso posicionamento principalmente o nosso posicionamento político para que as coisas melhorem porque sim a saúde está diretamente ligada à política a constituição nasceu junto com o SUS a constituição de 88 ela foi reformulada para o SUS entrar então ali a lei 8080 ela cria o SUS e entra na constituição de 88 a lei 8142 ela diz como é que tudo isso vai funcionar que são as duas leis ali que os profissionais da área da saúde tem que dominar na ponta da língua então 8080 cria 8142 regulamento diz como é que vai funcionar então a gente tem aqui ele falou o seguinte que a atenção à saúde coletiva é um conjunto de ação de caráter individual que eu como indivíduo posso buscar mas que vai melhorar o coletivo então ela é de uso individual e de uso coletivo situada em todos os níveis de atenção dentro do sistema de saúde e está voltado para quê? para promover a saúde para prevenir os agravos prevenir doenças né e também para a realização do tratamento e da reabilitação então isso faz com que a gente fique centrado na qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente o meio em que ela interage levando em consideração um contexto histórico e um contexto estrutural da sociedade então quanto melhor é uma sociedade melhor estruturada melhor é a assistência ao serviço que ela tem então nós precisamos ter representantes que estejam preocupados com a saúde da população em geral porque se a gente tem repasses específicos para trabalharmos a prevenção esse paciente ele não chega no nível terciário a gente consegue prevenir ou diagnosticar de maneira precoce né por exemplo nós tivemos aí o hospital do amor aqui no Acre se a gente observar o índice de câncer no estado do Acre para a quantidade de pessoas que o Acre tem índice populacional era muito alto e aí foi feito um projeto de lei que trouxe um hospital né de câncer para o estado do Acre de referência nacional só que aqui no estado do Acre ele não funciona promovendo tratamento para o câncer ele funciona fazendo rastreamento e prevenção então ele é um centro de diagnóstico né voltado ali para pesquisa clínica e isso fez com que várias mulheres principalmente no campo feminino tivessem um diagnóstico precoce né relacionado ali aos cânceres que são mais incidentes no grupo feminino como por exemplo o câncer de mama isso numa numa buscativa nacional né que é feita uma vez por ano só imagina se isso fosse levantado nos 12 meses do ano né quanto ali de novos casos nós teríamos e como esse rastreamento e esse tratamento seria mais eficaz para essas mulheres né para essas pessoas como um todo mas geralmente a mulher ela busca mais o serviço de saúde do que o público masculino então surge aí dentro do sistema único de saúde algumas implementações que fazem parte da saúde coletiva né dentre elas nós temos o SAMU criado ali em 94 política nacional de atenção à mulher e aqui a gente pode citar pré-natal planejamento familiar assistência ao parto programa nacional de imunização para criança né depois ali no pós-parto é o descrescimento e desenvolvimento da criança teste do pezinho tudo isso aqui é apenas uma política nacional de atenção à mulher outubro rosa né nós podemos citar aqui também é o centro de referência para mamografia o SECOM né para tratar ali doenças do aparelho reprodutivo feminino o NACOM que é um hospital ali de referência para cânceres tudo isso aqui ó dentro da política nacional de atenção à saúde da mulher então a gente encontra aqui no planejamento familiar laqueadura vasectomia Dio pílula do dia seguinte preservativo anticoncepcional injetável oral implantável tudo isso a gente encontra dentro do planejamento familiar na política nacional de atenção à saúde da mulher política nacional de humanização e mais recente surgiu ali em 2003 com o ministro José Serra né e também a saúde do trabalhador foi instaurada ali dentro das unidades de serviço você encontra hoje uma equipe médica à disposição nas grandes empresas como por exemplo a Energiza né lá na Energiza tem enfermeiros do trabalho médico do trabalho na Secretaria Estadual de Saúde né quem ali for trabalhar para o estado ou para o município tem dentro das unidades o NEP que é ali aquele núcleo em que fica sob a atenção dos funcionários então a gente tem tudo isso hoje graças às políticas nacionais ali da saúde coletiva né e às vezes passa batido a gente nem presta atenção mas tudo isso ali está inserido dentro desse contexto pensando né na melhoria da qualidade de vida da população em massa então se você tem plano de saúde e quiser usar o SUS não tem problema nenhum assim como o SUS ele é um plano de saúde que é universal se você for num hospital particular que é conveniado com o SUS quando a pessoa pergunta qual é o plano você tem que responder o SUS o SUS é o seu plano de saúde e a diferença do SUS para os outros planos de saúde é que o SUS paga antes o SUS paga mensal independente da quantidade de pessoas que usaram o plano de saúde ele paga uma pequena parcela da população que utilizou quando utilizou o SUS não ele falou assim olha quantos leitos tu tem ali à disposição para mim ah eu tenho 10 leitos para você então quanto é que você cobra nesse leito eu cobro tantos reais por mês tanto faz ter paciente como não o SUS deposita todo mês aquele valor para aquela unidade então o SUS ele é o plano de saúde que melhor paga e sim ele funciona o que que falta falta gestão assim como absolutamente tudo no nosso país tem faltado gestão quando tem gestão as coisas melhoram fluem de uma maneira mais branda né e além menos acalorada e trazendo muitos benefícios para a população tinha um governo aqui do estado que o slogan dele era saúde de primeiro mundo e muita gente falava que ah nunca vi a saúde do Acre não presta e tudo mais gente se vocês deram uma voltinha aí fora vai dar uma voltinha fora em outros estados você vai ver que não é bem assim não que a banda toca né se você sai hoje você recebeu um diagnóstico aqui no Acre e você não gostou desse diagnóstico você vai para a Boiânia é por conta própria para lá quando você chegar lá você vai cair dentro do SUS de lá se você não for referenciado você vai ter que começar do zero então você vai ter que ir no postinho pegar uma ficha depois você vai para uma UPA para um Aurape se vocês observarem aqui no Acre Rio Branco é um ovo e a gente tem três UPAs à nossa disposição nós tínhamos quatro só que uma o Ministério da Saúde mandou fechar porque não havia necessidade e ele está querendo fechar mais uma porque o índice populacional é uma UPA para 250 mil habitantes né a população de Rio Branco não é isso então nós teríamos que ter uma UPA só na cidade nós temos três e não dá quanto eu só vejo reclamação das UPAs que a gente tem aqui se você observar quando está em surto de dengue lá para fora as pessoas morrem na fila aqui demora mas você é atendido no mesmo dia na UPA eu nunca vi uma pessoa falar assim ah eu fui na UPA estou aqui há três dias na fila e ainda não fui atendida eu não vi isso eu vi ah eu cheguei aqui de manhã já é tal hora e eu ainda não fui atendido mas ainda no mesmo dia então sim nós temos um sistema único de saúde no estado que funciona sim e ele funciona rápido poderia ser melhor muito melhor pode melhorar tem que melhorar mas comparado aos grandes centros funciona rápido e é muito eficaz comparado aos grandes centros né já fui ali dei uma voltinha pelos outros estados e tentei observar fluxo porque uma coisa é você ir referenciado porque você já vai com consulta marcada você já sabe qual é o hospital que você vai ficar e eu vejo muita gente reclamando ah mas o tratamento fora de domicílio só dá passagem gente está te dando um tratamento em outro estado né você está ali afastado do trabalho está te dando a passagem e está com tudo garantido e quando chegar lá você não vai gastar com nada porque você vai ficar dentro do hospital e tem direito a um acompanhante e aí as pessoas ficam né naquele naquela arrecadação ali de valores para viajar que nunca entrou na minha cabeça né porque o TFD não dá pensa comigo você sai daqui direto para o aeroporto você sai do hospital para o aeroporto é um carro do hospital que te leva para o aeroporto do aeroporto da cidade que você vai você vai de avião sem pagar nada né porque o SUS pagou a sua passagem e aí do aeroporto para o hospital a equipe já vai te buscar a equipe do outro hospital que vai te receber e você vai ficar lá até o dia que você vai receber alta e quando você recebe alta você tem a internação social ninguém te joga na rua até chegar o dia da passagem não você fica dentro do hospital com seu acompanhante até sua passagem ser comprada e a partir daí você faz o mesmo fluxo né e dentro do hospital nós sabemos que tem lavanderia para quem não mora na cidade tem lavanderia tem as refeições tanto para o paciente quanto para o acompanhante então assim para que dinheiro né se a gente for analisar para que o dinheiro o que interessa é o tratamento e a passagem isso você tem pelo SUS então o que não tem necessidade o SUS não disponibiliza então é assim que funciona o fluxo no fluxograma é lindo o SUS é perfeito no papel o SUS ele não tem uma brecha ele é incrível o problema é a falta de administração e a nossa falta de interesse enquanto população de correr atrás dos nossos direitos né porque agora mesmo nessa situação vocês concordam que essas mais de 500 mil mortes preste atenção na pergunta vocês concordam que mais de 500 mil mortes seja a culpa de um único homem vocês concordam que a culpa é do do presidente 100% dele só dele ninguém mais errou só o presidente agora de todas essas pessoas que erraram a pessoa que realmente tinha o poder de mudar o curso da história deveras é o presidente mas eu não consigo colocar apesar dele não me representar no governo eu não consigo colocar todas essas mortes na conta dele não aqui mesmo em Rio Branco se a gente for observar se a gente olhar para um lado todo mundo aqui tem uma história para contar de uma situação de furo de quarentena ou que você mesmo cometeu ou que a sua família cometeu ou que o seu vizinho cometeu as pessoas não respeitaram a quarentena em momento nenhum as pessoas não buscaram seus direitos em momento nenhum e agora estão atribuindo isso a culpa colocando isso na conta de uma pessoa que já tem as culpas dele e aí nessa investigação da CPI está saindo muita coisa que infelizmente é difícil para a população brasileira engolir uma vez que o Ministério da Saúde pregava exatamente o contrário então ele tem uma contradição dentro dessa política de intervenção e é por isso que a gente tem que ficar de olho em quem é que assume o Ministério mas a gente não consegue colocar aqui dentro da Secretaria Estadual alguém que represente a saúde a Secretaria Municipal de Saúde hoje é ocupada por uma pessoa que não é da saúde a Secretaria Estadual é ocupada por uma pessoa que tem uma profissão que não é do enfrentamento direto não é ali do SUS é uma profissão que é mais voltada para abrir consultório particular então assim antes da gente querer mudar lá o Ministério acho que a gente tem que começar a se unir e movimentar aqui a nível estadual ou principalmente a nível municipal de começar a exigir uma uma equipe mais técnica o Governador do Estado ele se elegeu com essa promessa de montar uma equipe técnica o que é uma equipe técnica? é numa Secretaria de Saúde ter pessoas da saúde é no Detran ter pessoas ligadas ao trânsito é lá dentro da Secretaria de Educação pessoas formadas na gestão para a educação foi isso que a população apostou e a gente percebe que está sendo completamente ao contrário o tiro saiu pela culatra mais uma vez porque a gente tem ali os arranjos políticos por trás e por que que isso acontece por trás? porque nós não tomamos o nosso papel na sociedade que é o papel da investigação nós tratamos os políticos como se eles estivessem acima da sociedade quando na verdade eles trabalham para a sociedade nós podemos intervir nós podemos buscar soluções juntamente com eles mas quem é que quer participar aí de congresso? quem é que está afim de se montar hoje um congresso da saúde online não acessa 10 pessoas online você não tem nem que sair de casa imagina você ir nos congressos ali municipais reunião do presidente do bairro ninguém quer ir se juntar para eleger uma pessoa que vai ajudar ali ninguém quer ainda está todo mundo querendo ali tudo pronto na mão mas não tem ninguém querendo arregaçar a manga para ir lá buscar agora mesmo na saúde um monte de gente não foi para a greve não aderiu a greve e aí vai sair concurso o fruto daquela greve é um concurso então melhorou para a coletividade principalmente para vocês que estão estudando que vai sair um concurso no final do ano tudo que a gente faz é na busca de melhorar para o coletivo isso é saúde coletiva então sim saúde trabalha diretamente com direito com constituição e também com políticas públicas principalmente as políticas públicas voltadas para a saúde então é muito comum você encontrar enfermeiros técnicos de enfermagem engajados em projetos sociais e implantando leis é muito comum tem projeto social que virou lei como por exemplo da associação dos portadores de hepatites associação de doentes renais crônicos associação de pacientes que tem câncer ou que tiveram câncer porque as pessoas sabem da necessidade e buscam junto ao governo respostas e melhoria para aquele nicho para aquele grupo e nós quanto profissionais da área da saúde temos que buscar essa melhoria de uma forma holística para todos os nichos então está na hora de a gente começar a observar quem são os nossos representantes e começar a se posicionar politicamente quem não gosta de política eu sinto informar que veio para o curso errado assim como quem também não gosta de matemática todo mundo achava que o curso técnico de enfermagem você ia chegar ia aprender a verificar a pressão ia aprender a fazer medicação e já e não é para a gente fazer para não faltar um monte de pirona lá dentro da UPA a gente tem que ter um bom deputado estadual e um bom deputado federal e aí se essas pessoas não são ligadas à saúde você acha mesmo que faz diferença para ela ter ou não ter uma de pirona lá dentro da UPA que ela não sabe como é que vem então a gente tem que começar a repensar o nosso posicionamento político e aí eu não estou falando para você votar no partido A no partido B não é disso que eu estou falando eu estou falando de você ter um voto mais consciente né ah vou votar no fulano porque ele a promessa dele é isso isso e isso eu acredito nisso beleza e não porque eu ouvi muita gente falando um dia eu levantei uma questão e foram pessoas da 43 quando a gente estava fazendo ali farmacologia e aí a gente falou sobre política um dia né e aí eu ouvi a seguinte frase e não só de uma pessoa porque cada dia era um grupo diferente e todos os dias eu coloquei a mesma pergunta falaram assim eu vou votar no fulano porque eu não quero perder eu ouvi muito isso né não tinha nem eu não sabia nem o que o cara estava prometendo o que ele ia fazer era só porque eu não queria perder e aí aquela intenção de voto aquela política de intenção de voto ali aquela pesquisa de boca de urna é exatamente isso pra que as pessoas que escolhem em quem votar aí observam um número lá e aí porque não quer perder aí vai lá e vota naquela pessoa sem o mínimo critério e aí os demais que estão votando com critério tem que engolir que ali a gente tem hoje um prefeito que infelizmente não está contendo não está cumprindo ali com o seu papel a abordagem é uma abordagem violenta até no século 21 em 2021 a gente está tendo uma pessoa com uma abordagem violenta no poder então assim antes de dar o seu voto pensa o que essa pessoa vai trazer de bom pra população porque está ligado dentro da saúde se o nosso governador ele não tivesse se posicionado contra o presidente da república e tivesse feito tudo aquilo contrário ao que o presidente da república mandou fazer o estado do Acre tinha sido pior do que o Amazonas muito pior então apesar dele serem da mesma coligação política o governo do estado tomou um posicionamento completamente diferente foi um posicionamento voltado era pro vida era um movimento ali pro vida e muita gente não entende até hoje o que é o isolamento social o que as bandeiras determinam e só o que a gente vê aí é mural fúnebre nas redes sociais eu tenho certeza que vários de vocês aqui já perderam amigos quiçá até parentes pro covid-19 e tudo isso a gente tem um representante aí que ele foi contrário ele poderia ter feito mais e melhor poderia muito melhor inclusive eu acho que foi um tiro no pé deixar o plano de imunização com a prefeitura porque quando o estado pegou e botou pra fazer mutirão rapidinho resolveu a gente bateu meta nos dois dias que o estado entrou na parada enquanto deixa só com a prefeitura é muito pequeno então assim poderia ter se ter feito várias coisas ele poderia ter feito melhor sim poderia ter feito melhor mas se a gente comparar o trabalho dele ao trabalho de outros estados a gente não está muito atrás não porque foi um dos primeiros estados que comprou vacina que conseguiu comprar vacina aqui no estado do Acre não está faltando vacina a vacina acabou mas amanhã está chegando a gente nunca ficou uma semana inteira sem vacinar ninguém então a gente observa que essa pessoa ela está engajada em resolver o problema de saúde pública que é emergente ah professora mas tem tanta coisa que ele poderia fazer e que ele não fez mas vamos lá lembra do do estudo de casos que eu passei pra vocês estava lá um paciente né e tudo que aquele paciente tinha e tinha a pessoa responsável pra resolver a situação que não observou o ponto crucial que era a hipoglicemia o paciente estava hipoglicêmico de tudo que ele estava apresentando ali náusea vômito febre o que que poderia levar esse cara a morte era a hipoglicemia e na prescrição não tinha nada voltado pra hipoglicemia na turma 43 só teve um aluno que antes de descrever qualquer cuidado voltou no médico e pediu conduta todos os outros deixaram passar batido resolveram tudo do paciente menos o principal né e essa alusão eu faço pra essa situação que a gente está vivendo hoje no governo né o presidente da república como sendo médico viu a necessidade o que que está levando a população à morte né e aí está resolvendo outras coisas que não o problema principal né que é o que está levando a população à morte e isso eu chamei a atenção de vocês naquele estudo de caso assim pra ver se não passava batido sabe pra gente começar a treinar a nossa visão holística pra gente observar de fato qual é a real necessidade do nosso paciente qual é a real necessidade do nosso público pra gente parar de olhar a doença pra gente começar a olhar o ser humano né porque se no caso aquele estudo de caso ali se você não resolve a hipoglicemia ele vai morrer do mesmo jeito então pra que baixar a febre dele se ele vai morrer de hipoglicemia pra que se preocupar em verificar a pressão arterial daqui meia hora se você já administrou o dipirona intramuscular sabendo que aquele paciente não pode receber medicação intramuscular então o que eu queria era chamar a atenção de vocês assim pra esses detalhes que são gritantes e que as vezes passam batido né e é um estudo de casos simples uma situação hipotética que vocês vão pegar direto né e que não é porque é médico que não vai errar assim como o presidente também não é porque é presidente que não vai errar né e hoje em dia tá bem chato falar de posicionamento político porque assim se você levanta alguma questão que você é contra automaticamente você é do outro lado e isso não existe né eu acho que esse radicalismo tá matando a população eu acho que a gente tem que ser adulto e tomar um posicionamento mas esse posicionamento ele não pode ser radical né você enxergar ali uma uma assistência pra população que tá dando certo e o que não tá dando certo pra gente melhorar né porque não é porque você votou sei lá no Gladysson Camilini que tudo que ele faz é certo não é porque você votou no Bolsonaro que tudo que ele faz é certo né eu acho que a gente tem que ter essa maturidade dessa interpretação principalmente no quesito saúde porque a gente observa que dentro da esfera estadual nós temos hoje uma pessoa que tá engajada em resolver o problema né que o Gladysson aí ele se mostra favorável a resolver o problema da pandemia né ele tá aí se batendo e trazendo recursos mas aí ele esbarra na verba federal porque o governo federal precisa da autorização do presidente e o presidente a gente já sabe qual é o posicionamento dele né então tá difícil aí pros governos estaduais trabalhar em política nacional de vacinação porque a gente tem né quem pode não vou facilitar não né a mesma coisa ali quando a gente encontra um errinho na prescrição a gente tem que voltar lá em quem pode resolver e pedir pra que quem pode resolver resolva o mais rápido possível tá então tudo isso aqui pra dizer pra vocês que a gente tem que prestar atenção em absolutamente tudo porque tudo envolve saúde e quando o assunto é saúde coletiva não envolve só a minha saúde mas a saúde do todo do meu índice populacional inteiro porque o lockdown não é porque ele tava querendo fechar o comércio o lockdown é porque ele não quer que fique um monte de gente lá na fila do hospital sem ter leito pra atender porque sabe que não vai ter né sem oxigênio a gente não fica mais que 10 minutos sem comer a gente aguenta ali o corpo diz a literatura diz que a gente suporta 72 horas sem comer porque a gente tem reserva nutricional pra isso agora sem respirar já fica difícil né sem respirar você não suporta 72 horas você suporta uma hora apenas né e se você tiver ali um suporte ventilatório alguém fazendo respiração boca a boca te ambuzando porque se for realmente você ficar sem fôlego não conseguir respirar e não tiver ali nenhuma intervenção mecânica você vai evoluir pra óbito né não tem jeito então o lockdown aqui no estado do Acre ele é necessário e teve até pouco né e não existiu de fato existiam decretos mas não existiu lockdown de fato muita gente olha ali na estrada de Porto Acre eu tenho uma chácara que fica ao lado da ilha do sol se você for lá hoje nesse tempo frio tá tendo festa hoje uma segunda-feira no tempo frio tá tendo festa e foi assim durante toda a pandemia e quem mora mais afastado da cidade sabe que foi assim durante toda a pandemia e você mesmo quantas vezes você não foi numa festinha diz aí pra nós eu fui fui no aniversário da minha mãe fui no aniversário do meu pai fui no velório da minha tia fui aglomerei perdemos familiares nos juntamos sim tá então são situações ali que nós também estamos coniventes com isso não dá pra ficar bancando ali trazendo a hipocrisia hipocrisia sendo que a gente nós também somos responsáveis por muita coisa inclusive responsáveis por não nos posicionarmos e muita gente responsável pelo voto que deu não sei se o outro lado tivesse eleito se estaria fazendo melhor nós não temos como saber né o que a gente tem como pesar é o que está aí e o que está aí não está agradando pelo menos a nível né nacional a nível estadual eu estou até satisfeita apesar de não ter votado né no Gladson eu estou muito satisfeita com que com todo o empenho e o esforço que ele vem fazendo mesmo sem vice né porque ele não tem vice o vice dele é completamente contrário a ele foi só por isso que ele não teve meu voto porque eu não consigo votar numa pessoa que já está antes de ser eleito já nem fala mais com vice como é que vai ser esse plano de governo na minha cabeça não entrava sabe e tá aí a gente está assistindo essa briga de cão e rato do governador com o vice dele e isso não é saudável para a população depois disso né eu fiquei mais pensativa ainda com relação aos meus votos eu acho que a gente tem que ficar mais atento a tudo sabe eu sou uma pessoa que estuda muito política não gosto de ficar convencendo ninguém né vez ou outra eu gosto de conversar sobre as minhas teorias ouvir a teoria do outro mas quando o outro eu tenho teoria porque essa informação de que eu vou votar no fulano porque eu não quero perder isso aí me mata então vamos começar a repensar porque a gente é profissional agora da área da saúde né e até uma vacina que a gente vai aplicar envolve política porque se a gente não tiver um representante que busca essa vacina pra gente o que a gente vai oferecer pra população se a gente não tiver um representante de governo que brigue pelo planejamento familiar como é que a gente vai ter pré-natal como é que a gente vai ter preservativo pra dar como é que a gente vai ter anticoncepcional pra distribuir então quando for votar pense em alguém que representa a saúde não necessariamente médico ou enfermeiro alguém que representa a saúde que tenha um plano de atenção voltado pra saúde da população porque tudo começa com saúde ou educação não tem como alguém tem alguma pergunta? se não por hoje é isso amanhã nós vamos falar sobre os princípios e os objetivos do SUIS vou encaminhar pra vocês a apostila no grupo a apostila já está disponível na escola se alguém quiser imprimir tá lá na escola à disposição de vocês e vou encaminhar agora no grupo junto com o nosso cronograma então é isso tenham todos uma ótima tarde tá lá na escola então é isso tá lá na escola